Música O governador do estado, Eduardo Leite, apresentou nesta terça-feira um balanço dos primeiros 100 dias de gestão e as estratégias futuras para o desenvolvimento de diferentes áreas. Anunciou um plano para aderir ao regime de recuperação fiscal do governo federal e cumprir até o final do ano uma promessa de campanha, pagar os salários dos servidores em dia. Para isso, pretende tomar medidas com três focos. O primeiro é a privatização, com o projeto de lei que permite a venda de estatais sem a necessidade de plebiscito já encaminhado à Assembleia Legislativa. O segundo é a reforma da Previdência Estadual. E o terceiro, a reestruturação na carreira dos servidores. Como diz o próprio nome Previdência tem a ver com prevenção, prevenir-se em relação ao futuro. Se o futuro, a expectativa de sobrevida de quem chega aos 65 anos mudou cerca de 50% a mais de expectativa de sobrevida em relação a 30 anos atrás, é evidente que não dá para permanecer com a mesma estrutura em Previdência e carreiras que levam esses benefícios e vantagens sem dar condição para o Estado suportar. Com as reformas em privatizações, com as reformas em estruturas de carreira, Previdência, nós estaremos aptos, nossa expectativa é essa, no segundo semestre deste ano, podermos assinar, aderir ao regime de recuperação fiscal junto do governo federal. E esse regime de recuperação fiscal vai permitir ao Estado, além de consolidar o não pagamento da dívida com a União, ter acesso a crédito. Entre outros assuntos, o governador citou ainda a possibilidade de parceria público-privada para aumentar o número de vagas no sistema prisional. Avaliou como necessária a revisão do sistema de arrecadação tributária quando terminar o prazo de dois anos das atuais alíquotas de ICMS. Em relação ao Banrisul, disse que novas vendas de ações não estão descartadas, porém reafirmou o compromisso de não privatizar o banco. Leite falou ainda sobre o futuro da TVE. Se ela tem, eu acho que tem, um interesse público em espaço para veicular e estimular produções educativas e culturais, talvez não precise ser no formato que ela tenha hoje e que a gente possa, com isso, nessa revisão de formato, reduzir custos sem perder a condição de ter um espaço de promoção cultural e educativa. Legenda Adriana Zanotto